Senhoras e senhores passageiros, muito boa tarde. Fala da cabine de controle, é o comandante. Nós estamos cumprindo o nosso voo 3144 com destino a Porto Alegre e conexões. Nosso tempo estimado em rota é de 1 hora e 24 minutos. Porto Alegre agora tem tempo bom, temperatura na casa dos 11 graus. Peço atenção aos senhores que se mantenham sentados com os cintos de segurança afiberados, mesmo que os avisos luminosos acima estejam apagados. Ao longo do nosso voo, daremos outras informações. Pela atenção, obrigado. Ouço vozes. Olá, boa noite, tudo bem? Isso aqui é uma batida. Um especialista em esconderijos que não consegue esconder... Um especialista em esconderijos que não consegue esconder seus problemas. Não tá boa essa, Léo? Peraí. Esse texto é uma bosta. Se o Arnold Schwarzenegger falar... Hasta la vista, baby. Pode crer que ele vai voltar. O Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas. Próxima quinta, no TNT Nitro. Que coisa, né, velho? É, eu tenho um papo, velho, eu pareço um pericano. Eu sou apaixonado por festa, eu gosto de casa cheia, cozinhar para os amigos, isso é demais. Essas coisas que me movem, sabe? Eu trabalho para isso. Sou apaixonado por aviação demais. Eu até queria ser piloto. Eu sempre quis morar perto do aeroporto. Se eu pudesse, eu moraria nos prédios que ficam do lado da cabeceira. Olha isso, cara. Coisa mais linda, ó. Ó como é que ele vem limpando, ó. Ó. Eu fiz um curso de rádio. E você tem que fazer um estágio. Onde você consegue? Rádio Shopping. Eu consegui num shopping, não me lembro qual, longe pra caramba, fazer as tais das 30 horas, 60 horas que tinha que fazer. Só que você imagina, rádio Shopping, ninguém te escuta. Ninguém escuta nada. Aí, eu, sei lá, coloquei lá uma meia dúzia de música, saí pra tomar um café rapidinho. E eu passei, assim, em alguns lugares, em algumas lojas e tal. Era muito baixo, você não ouve nada. Falei, cara, ninguém tá me ouvindo. Mas aí eu cheguei, aí sabe o que eu fiz, cara? Eu montei um, na época era MD, eu montei um MD com abertura, com coisa, com as músicas. Eu fiz uma hora. Botava o MD lá e saía. Aí, um dia, eu tava lá numa loja, lá conversando com uma pessoa, parará, parará, chega o dono, cara. Ele olhou pra mim, assim, ué, tá tocando lá, tá falando lá. Eu deixei tudo gravado. Aí, obviamente, que ele me mandou embora, né? O número 11 é uma coisa que ainda eu não descobri o significado e talvez eu nunca descubra. O meu filho nasceu no dia 11. O meu pai morreu no dia 11. São as iniciais do nome dele. Carlos Manuel Coutinho. E um 11 virado pra dentro, que seria o M. Essa aqui foi a primeira tatuagem que eu fiz. Fiz no dia 11, no dia que eu casei. E fiz esse aqui, que é 11 escrito em árabe. Agora, você imagina, você entrar nos Estados Unidos com 11 aqui e com árabe aqui. Aí, você constrói aqui dois prédiozinhos e põe um avião que eu gosto. Vai ser bem tranquilo de entrar nos Estados Unidos. É, aí depois põe September aqui, bem pequenininho. Eu procuro fazer a voz, o estilo de locução, geralmente da forma que me pedem. Só que, óbvio, eu acho que algumas pessoas têm algumas limitações. Você não consegue atingir todas as tessituras vocais. Então, fazer uma voz de bebê, não dá. Eu não consigo. Eu tenho uma voz grave, uma voz mais pesada. E isso me limita pra algumas coisas. Inclusive pra falar com criança. Porque só o meu filho, pequenininho, que não chorava com a minha voz, porque acostumou a dele da barriga. Esse aqui é o amor da minha vida. Depois que a gente tem, é que a gente entende, né? Eu falo, meu Deus, tem lá um ser pequenininho que depende de mim. Que isso foi um impossível, né? Que existe dessa forma. E a gente passa a entender aquilo que os nossos pais sentiam pela gente e sentem, né? É muito louco. Né, filhão? É. Toda montadora tem algum tipo de controle de qualidade. Mas existe uma marca que leva isso tão a sério que desenvolveu o controle de qualidade mais rigoroso do mundo. Volkswagen. Você conhece. Você confia.